Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Que bom poder contar com a sua companhia aqui todos os dias Não apenas no Cabeça, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de Televisão Uma honra pra mim poder participar da sua vida, ajudar você com reflexões significativas E que fazem diferença no nosso dia a dia, tornando esse dia a dia melhor Tornando pleno e abundante, como o próprio Senhor Jesus pensou pra cada um de nós Obrigada porque você tem interagido com a gente, tem compartilhado as nossas redes sociais E também tem trocado informações, sugerido temas Ou seja, você é parte do Cabeça Pra Cima Isso nos honra, isso nos dá muita alegria Toda a equipe agradece a sua participação, porque nós precisamos de você Pra que sintamos que a gente está aqui cumprindo a nossa missão de abençoar a sua vida E você já sabe, mas eu gosto de repetir todos os dias Que nós não fazemos isso sozinhos Nós temos um grupo de pessoas que nos apoiam, que oram por nós Contribuem financeiramente pra que a gente possa estar no ar aqui 24 horas por dia Levando esse amor de Jesus até você Nossos queridos semeadores de boas novas, a vocês Toda a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento E o nosso orgulho e gratidão a Deus Porque merecemos a sua semeadura Porque você tem reconhecido em nós campo fértil Pra levar o amor de Jesus Levar as boas novas de Cristo a todas as pessoas Graça e paz a todos vocês que nos acompanham Que o Senhor possa manter a sua boa mão sobre a vida de todos vocês O tema de hoje é um tema interessante, super atual Eu acho que nenhum de nós tem dúvida E todos concordamos de que a família é a base de toda a sociedade Contudo, esse conceito de família, ele vem sendo muito questionado Nos últimos levantamentos, mais precisamente no último levantamento Feito pelo IBGE O modelo tradicional de família formado por pai, mãe, filhos Ele tem dividido o espaço com outros grupos que moram sob o mesmo teto E aí a gente pergunta, então o que é família? Afinal de contas, o que é esse novo, chamado novo conceito de família? E mais importante do que isso, o que pais e educadores estão fazendo? Como eles estão lidando com essas novas regras, com esses novos conceitos Na formação das nossas crianças e dos nossos jovens Essa é a nossa reflexão Aqui no Cabeça pra Cima de Hoje Falando sobre os impactos dos novos arranjos familiares Começamos com o nosso informativo O conceito de família por muito tempo Era baseado na união entre o homem e a mulher por laços matrimoniais Sendo qualquer outro tipo de relação desconsiderada pela igreja e pelo Estado Antes o padrão familiar era patriarcal e sacramental Hoje, entretanto, é apresentado um novo modelo E qualitário para os novos arranjos familiares Como os homoafetivos, os informais, os monoparentais e outros Assim, a família deixou de se basear em laços biológicos Para se sustentar em vínculos afetivos Para que todos os envolvidos saibam lidar com as novidades Trazidas pelos novos membros da família No entanto, é fundamental deixar o tempo passar E ter paciência até observar os primeiros resultados positivos desse encontro O diálogo também é importante para aparar arestas Que certamente surgirão em decorrência dos choques de cultura e de valores Para lidar com esse tipo de dificuldade O essencial é estimular todas as pessoas envolvidas no conflito A colocarem os seus sentimentos de forma aberta E evitarem impor um único ponto de vista É isso aí, né? Família, família Nitidamente Conceito de família vem mudando perante a sociedade O IBGE fazendo pesquisas comprova isso As pessoas, elas já têm o entendimento de que família É mais do que o modelo tradicional de pai, mãe, filho Hoje, por exemplo, mais ou menos da metade Dos novos formatos familiares Eles são formados por uma mãe com seus filhos Ou um pai com seus filhos E outros formatos que a gente tem E é importante a gente entender como isso está influenciando Na formação das nossas crianças e dos nossos jovens Essa é a nossa reflexão de hoje Impactos dos novos arranjos Nos novos arranjos familiares E para falar sobre o tema Eu tenho aqui conosco o Jairo Carioca Você já o conhece Ele que é psicanalista E também membro da sociedade psicanalítica Minha esperança Já estava com saudade de ti, menina Eu também Gosto muito desse modelo de programa Eu estava até conversando com a minha esposa Que o cabeça para cima obriga a gente a estudar Você precisa trazer alguma coisa sólida, confiável Que estimule o pensar Porque a nossa ideia aqui não é fechar o assunto, né Celeste? Mas deixar o assunto aberto Para que o diálogo continue dentro de casa É verdade Provocar reflexão de verdade Provocar reflexão Num tempo de, às vezes, de tantos preconceitos E que a gente se fecha para uma nova ideia E não consegue nem perceber, muitas vezes, a beleza A gente fica sem assunto, né? É, é Daquilo que está sendo proposto Daquilo que está sendo dito, né? Por isso que a gente bate o papo A cabeça para cima traz os assuntos para a família Verdade, verdade Mas, antes da gente começar aqui Engrenar o nosso papo Quero apresentar para vocês a Vânia Oliveira Vânia é advogada do escritório Lucchione E ela também é especialista em direito de família Super bacana ter você aqui Muitíssima obrigada É um prazer, Celeste, o convite E esse tema é um tema de muita importância Porque nem sempre a legislação acompanha essa mudança Que tem a sociedade A sociedade é muito mais dinâmica Muito mais rápida E a gente precisa que essas novas famílias Também estejam aparadas pela lei É verdade, né? E a gente vê esse movimento da lei Muitas vezes a lei não vem antes, né? Ela vem exatamente depois para regular Para dar voz Para estabelecer direitos De coisas que já estão acontecendo naturalmente Ou dentro de um rumo da sociedade Algumas vezes ela até se antecipa Para formar um conceito Para dar uma direção Mas essa dinâmica da sociedade Ela se mistura com a questão da lei Na sua organização social Você começa a perceber Que os casos vão chegando aos tribunais E que essa matéria não pode mais passar despercebida Então alguma regulamentação tem que ser feita Mesmo que seja posteriori Essa vacância entre a lei e o fato concreto É que precisa ser bem debatido E eu acho que por toda a sociedade É verdade A gente lembra para E está super dentro desse nosso tema A gente lembra do tempo em que, por exemplo Filhos tidos fora do casamento De casamento formal Eles não eram reconhecidos como filhos Eram até denominados de bastardos Essa coisa toda Trazendo um peso Para essas crianças Que não tinham nada a ver com a história Mas trazendo um peso social muito forte Também os casamentos que não eram escritos Não eram de papel passado Que não tinham seus direitos reconhecidos E etc Também trazendo muito prejuízo De realidades tácitas Que ainda hoje Esse segundo ponto Ainda hoje na sociedade Ele é meio confuso Você tem isso na literatura Na literatura machadiana Você tem todos esses conflitos Emocionais do homem, da mulher, da criança Porque o próprio Machado de Assis É produto dessa geração Sendo ele também um filho bastardo Então o Machado de Assis Ele vem dessa geração Onde o filho não era reconhecido Porque é um filho legítimo E de alguma forma Ele vai perpassar essa angústia dele Na literatura É tentar quebrar isso na literatura Mas é interessante a gente observar Que, como a doutora Vânia colocou Que, de certa maneira A lei acaba sendo um pouco letárgica Mas porque, como ela mesmo disse A sociedade é muito dinâmica Nós somos dinâmicos O ser humano é dinâmico E as mudanças, às vezes, não acompanham Esse dinamismo Então você tem uma sociedade Que está dentro de um processo Rígido, quadrático Quando as coisas estão acontecendo Aí acaba gerando angústia Acaba gerando diversos problemas E eu acho que é sobre esses problemas Que a gente vai falar aqui Problemas seríssimos Problemas seríssimos E assim, a gente traz essa lembrança Muito porque a gente vive hoje Um momento em que é preciso A gente ter uma mente Para olhar Olhar com piedade Olhar com compaixão Olhar do ponto de vista De direitos sociais Para as novas relações Para os novos formatos familiares Que tem se estabelecido Porque Como dizem os advogados Muitas vezes é uma questão de direito Não é isso, doutora? É isso Se a gente perceber hoje A gente tem mais de 10 tipos de famílias Então assim Aquela família clássica Pai, mãe, filho Foi dando lugar A união estável Foi dando lugar As adoções Foi dando lugar As relações homoafetivas E a família mosaica também Que é essa que Casa, separa Já vem com filho Então deixa de ser os meus filhos Aí passa a ser Os nossos filhos Os meus, os seus, os nossos E como é que essa família Se junta Para viver bem E esses valores Como é que isso Está sendo debatido Como é que essa pessoa No futuro Vai ter seus direitos reconhecidos Existe também aquela família Que é de uma só pessoa E nem por isso Deixa de ser família E existe Uma coisa muito mais atual ainda Que é essas relações Mais abertas Dois homens e uma mulher Dois mulheres e um homem Que a gente Até pouco tempo Achava um absurdo Nossa, como assim? E continuou achando E continuou achando Continuou achando Mas que hoje em dia A gente também já vê Mesmo que a gente não concorde Mesmo que a gente ache um absurdo Tem programas de televisão Que falam sobre isso É verdade Que falam e que Afetividade É, enfatizam Validam E etc Não é o nosso caso Registro Sem nenhum preconceito Mas é só As linhas de olhar E dessa questão toda Nós reconhecemos Que já existem Que já existem Que já existem Mas entendemos que tem Alguma questão aí Que talvez Precisa ser tratada Transcende ao mero direito De ser Mas do ponto de vista De direito Precisam ser tratados E a lei Tem que olhar Sem dúvida nenhuma E aí a gente fala Você falou aí Vários exemplos De diferentes formatos Familiares e tal Você diz aquelas famílias Que vivem todas Sobre o mesmo teto E a gente tem também E aí eu vou falar Para o meu psicanalista aqui A gente tem famílias Elas podem ser No modelo tradicional Pai, mãe e filhos A gente tem Famílias que vivem Várias pessoas Sob o mesmo teto Mãe e filhos Pais e filhos Mas onde essas pessoas Não se entendem Elas não se Parece que não tem A mesma afinidade Parece que vivem Cada um para o seu lado O que me faz perguntar Afinal de contas O que é família? É conceito complexo O problema Celeste É que a gente está No século XXI E o século XXI É um século Onde os limites Estão sendo Estão fluindo Você tem Exigmo no Balma Que vai falar Sobre a fluidez Então você não tem Mais nada sólido As instituições Estão deixando de ser sólidas A família é uma delas Então se as coisas Deixam de ser sólidas As coisas deixam De ter perímetros Então antigamente Os amigos dos meus Da minha época De criança Era aquelas crianças Do bairro Hoje os amigos do meu filho Estão na internet Em outros estados Em outros países Então os limites Estão se expandindo A globalização Fez isso Então a gente não pode Hoje no século XXI Trazer os valores Do século XIX E medir O comportamento Do século XXI Com esses valores A Rodinesco A psicanalista francesa Vai trabalhar Sobre a questão Da família Hoje E ela tem um olhar Muito bacana Sobre isso Porque ela vai dizer Que a família No contemporâneo É a família Que está em busca Da felicidade De ser feliz Enquanto que a família Do XIX Era do romantismo Era a família do amor Se amavam Então você tem Uma diferença Muito grande Do XIX Para o XXI Então nesse engendramento De ser feliz O que une a família Não é mais a consanguinidade Nem mais a parentalidade O que une hoje É a afetividade Como o amigo falou Na abertura do programa São os laços afetivos Hoje Que determina O que é família E o que não é família Então quando a gente vai Para esses laços Do afeto A gente sai então Do modelo do étipo A gente sai do modelo de Freud Você gosta aqui Que a gente questiona o Freud? Então assim No século XXI Não cabe nenhum Freud mais Com aquele modelo de étipo Pai, mãe e filho Onde a mãe tinha aquele papel De filha De filha, mãe e esposa Não cabe mais isso No modelo hoje É o modelo que vai ser criticado Por Delise Por exemplo O filósofo Que é o anti-édipo Então o que é o anti-édipo? As coisas não estão mais definidas Os papéis são subjetivos Você constrói O seu papel dentro da família Então se não existe mais o pai Se não existe mais a mãe Não existe mais o filho O que existe Existem as funções Então não existe mais as pessoas Fechadas Existe a função A função da mãe Que pode ser a avó Que pode ser a tia Que pode ser uma amiga A função do pai Que também pode ser o pai Pode ser o amigo Pode ser Então são funções E essas funções são dinâmicas Antigamente o que me unia Ao meu filho Era a consanguinidade Hoje o que une É o afeto E isso é super forte Especialmente quando a gente fala Em crianças adotadas Quando a gente fala Nessa relação Que efetivamente É uma relação de pai e mãe E eu quero só fazer um adendo Que você está colocando Que aqui a gente não está Desconstruindo nenhum conceito De família A gente está exatamente Buscando construir A gente está buscando Trazer para uma realidade atual De como Como isso está sendo visto E na verdade Nessa desconstrução Do conceito freudiano Se a gente entender Essa desconstrução Que hoje A gente sai Daquele papel da mãe consanguínea Ou do pai consanguíneo Para a figura Para a função A gente vai entender Que a família Como instituição Base da sociedade Ela permanece Sim É onde os valores São transmitidos Ela permanece Onde os valores São transmitidos E isso Não se afeta Em nenhum momento Doutora Do ponto de vista Da lei Como é que é o conceito De família Existe hoje em dia Um embrólio jurídico Porque você começa A juntar muita gente E começa a misturar patrimônio Aí começa a misturar Os direitos Quando esse casal Se separa Então assim Existe sim ainda A célula master Que é a família Que é o núcleo Que eles estão coabitando Porque existe interesse De constituição De família E existe interesse Em educar Aquelas crianças Existe interesse Mesmo que seja O só deles Mesmo que seja O só do casal Mesmo que não tenham filhos Porque também existe Família sem filhos Por opção E nem por isso Deixam de ser família Porque normalmente Quando a gente fala assim Família Acha que é pai, mãe e filho Às vezes não é Às vezes não tem o filho Por opção Não quero ter filho Mas o marido E a esposa Se constituem família Eles estão Com esse intuito De viverem juntos De serem felizes De construírem patrimônio E a gente De compartilhar a vida De compartilhar a vida E hoje em dia A gente olha caso a caso Por isso que não existe Uma definição fechada Para a família no direito Existe o caso concreto Que se traz aos tribunais E dentro do caso concreto A gente vai analisar O que é que aquilo ali Representa Antigamente Há um tempo atrás Você não reconhecia O direito da concubina Hoje em dia Se aquela concubina Chegar na justiça E provar Que ela teve Uma participação financeira Naquele patrimônio Ela vai ter O seu direito resguardado Então a gente tem que Ver o que é O que é o caso concreto Para poder A justiça dizer O que é de direito Acho interessante Que a doutora Vânia Está colocando Que a lei sempre vai olhar Pelo olhar do patrimônio A coisa do capital Está inserida aí Pois é A gente já vai olhar Pela questão do afeto Mas Jari Sabe o que é Infelizmente A justiça não tem como Obrigar os pais A amar os filhos É verdade Então assim A gente obriga Ou o inverso Os filhos amar os pais Exatamente Ou o inverso A gente obriga sim Que ele tenha uma participação Na vida financeira Daquela criança Mas a gente não pode Obrigar Olha você vai ter que pegar O seu filho Para passar o final de semana Tem pais que não pegam A gente já teve Vários projetos de lei Que mães não tinham O pai no documento E aí fizeram Várias campanhas Vamos buscar esse pai Vamos atrás desse pai Vamos tentar Que ele registre O seu filho Que ele reconheça Mesmo que tenha sido De uma relação Extra Conjugal Mas que ele possa Também levar esse filho Para a convivência dele E é muito difícil Isso na prática É o que você diz A gente não pode Obrigar um pai A amar o filho Ou a mãe A amar o filho O filho amar o pai Ou a mãe Mas o pai Ele tem que cuidar Tem que proteger Esse filho Isso é obrigação A lei traz isso E não tem saída Exatamente Não tem saída Eu quero entender com vocês Até que ponto Essa questão econômica Ela é decisiva Nos novos formatos Ou nos novos modelos De família Que a gente tem Atualmente Mas no próximo bloco Porque agora Eu já preciso ir Para o meu primeiro intervalo Tá bom? Vamos lá Isso aí gente Olha hoje 49,9% Das famílias Elas tem O formato Do tradicional Que a gente está acostumado A conhecer Que é o pai A mãe Os filhos Isso significa Que 50,8% Ou seja Mais da metade Já são Os novos Formatos familiares Que já foram citados Aqui E aí a gente está falando De famílias Onde Tem uma mãe Com os filhos O pai com os filhos Famílias Homoafetivas Famílias Onde um grupo De amigos Eles se reúnem E moram Sobre o mesmo teto E ali eles começam A compartilhar E a ter direitos Compartilhados Essa questão toda E aí a gente vai Caminhando Dentro de uma nova sociedade Dentro de um novo momento Até que ponto A questão financeira Ela é decisiva Nessa questão Desses novos formatos Tem um impacto Forte? Ela tem um papel preponderante? Eu vou falar a partir Do olhar da psicanálise A doutora Vânia A partir da lei A gente tem um modelo Rígido Que é o capitalismo Então o capitalismo Ele vai engendrando Comportamentos na sociedade Então de uma certa maneira O capital Ele acaba substituindo Aquilo que é decisivo Para uma formação familiar Que é o desejo Como nós estávamos falando Antes Na questão do pai Do filho Filho, mãe Se você Lacan vai dizer Que o filho Ele não nasce Lacan é um psicanalista francês Ele vai dizer Que o filho Não nasce no parto O filho nasce No desejo Então ele vem antes O filho que nasce No parto É uma coisa O filho que nasce No desejo É o filho Então o Lacan Ele vai dizer Que a importância Fundamental Está em desejar Porque todo desejo Elege o objeto Então antes do objeto O desejo Aí você não tem lei Para obrigar o pai Ou a mãe Ou o filho A mar se existe o desejo Agora quando não existe O desejo Celeste Aí tem que ir para a lei É muito bom A gente saber E é dado de realidade Que muitas vezes Embora não tenha havido O desejo Na formação Lá atrás Na concepção Da criança Muitas vezes Até durante toda a gestação É algo mais incômodo Mas muitas vezes Na hora que essa criança Nasce Aí Também nasce o desejo Isso E tem a ver com aquilo Que você estava falando Sobre a questão da adoção Por exemplo Dentro do direito romano Os filhos Não eram aqueles Que eram gerados Eram aqueles Que eram adotados Por isso que o próprio Apóstolo Paulo Quando vai falar Sobre a relação Da igreja E Deus E nós E Deus Ele vai dizer Que nós somos filhos Adotados Por isso que o amor dele É verdadeiro É forte É verdade Porque Somos produtos de um desejo É produto de um desejo De verdade Coisa linda Infelizmente A questão financeira Ela é muito Impactada Nas relações familiares Infelizmente A gente Vê no dia a dia Dos tribunais Filho entrando Com processo contra mãe Para tirar patrimônio E mãe Que nunca mais fala Com o ex-marido Por questões financeiras Ou quando descobre Que tem um filho Fora do casamento Que aquele filho Também tem direito Ao patrimônio Aí Tenta esconder De certa forma Aquele patrimônio Tirando do seu nome Botando o nome De terceiros Então assim A gente sabe Que por ser Um regime capitalista Essa questão financeira Ela Torna isso Muito latente E as pessoas Quando estão Na própria pele Começam A mostrar Realmente Por isso que todo mundo Fala É meu Enquanto estão casados Esse é um bom bem Separou meus bens E a gente consegue Perceber Como as pessoas Mudam Quando é colocada Essa questão financeira Em pauta E uma mudança Que adoece Adoece E adoece E adoece A pessoa E adoece A família E adoece Todo o entorno Porque perde o afeto E muitas vezes Você elege o outro objeto E muitas vezes Os meus bens Eles começam a prevalecer Ainda na relação Não só depois E aí é muito mais doloroso Porque passa a deixar de ser importante Essa convivência Esse carinho A afetividade E outros interesses Mais materiais Eles prevalecem E aí a gente começa Com uma série De distorções É interessante A gente Registrar Até para ajudar Na formação De mentalidade No nosso olhar De novo Na nossa questão De conceitual Para o que vem acontecendo Com a sociedade Que a gente falou Que 51 50 Como é que foi? Que eu falei aqui É mais da metade Dos formatos de família Agora Eles já são Já fogem do modelo tradicional E 53% Desses Dessas novas famílias São Famílias Que tem Mulheres Tomando Sendo as Líderes Cabeça da família Mulheres Que tomam conta De suas famílias Eu penso até Que essa estatística Que essa estatística Era o censo de BGL 2010 Então assim De lá para cá Já pode Muita coisa mudou Muita coisa mudou Então Quando você tem Esse modelo Que é dinâmico E isso é que eu gostaria De frisar Celeste Que é importante A gente entender Que nós estamos Falando de algo Que não tem como A gente mensurar Porque estamos dentro disso Não tem como Às vezes as pessoas Me perguntam assim Jari se é bom E se é ruim Eu não sei Eu não sei Porque a gente está vivendo Eu sei mensurar o 19 O século 19 Eu sei mensurar o século 20 Mas no século 21 Eu estou dentro dele Então eu não sei dizer Por exemplo Se o modelo Onde só a mãe E os filhos Estão presentes Se isso é bom Eu não sei dizer Se só o pai E a mãe É bom Eu posso julgar sim O modelo Onde havia o pai A mãe E os filhos Porque esse eu tenho Esse eu tenho exemplo A gente sabe A efetividade dele E a gente sabe Que muito desses Casamentos longevos Tinha a coisa De estar muito tempo junto Mas os vínculos ali Já tinham se perdido todos O sujeito se mantinha preso Dentro de um relacionamento Que muitas vezes Sucateava a mulher Então Freud Quando ele está olhando Esse modelo Ele está fazendo uma crítica Ele diz assim Existem duas pessoas Que estão vivendo juntas Mas para que esse Estar vivendo juntas Aconteça Uma delas Já deixou de existir Normalmente era só o homem Que estava ali Eu mando Eu faço Sou eu que determino E a mulher ali Deixava de existir A mulher era a coisa O Jair está falando Uma coisa muito pertinente Porque antigamente A mulher não trabalhava Ela não estava No mercado de trabalho Então ela não tinha Participação financeira Dela na casa Hoje em dia Com ela Indo para o mercado Trabalhando Ajudando Ela também tem Mais postura Em relação Ou ganhando mais que o homem Ela tem mais postura Em relação a falar Olha Não tem mais amor Vamos separar Vamos nos divorciar E cada um vai Procurar um novo relacionamento Que isso também Traz aquela fragilidade Dos sentimentos Da relação Por estar tão fácil Essa coisa Essa crise financeira Que a gente está vivendo Hoje Que a gente percebe Que as pessoas Já começam A se desentender Porque O marido ficou desempregado E agora a mulher Está levando tudo para casa Ou o contrário A mulher já não está Com a participação Que ela tinha E aquele marido Já não quer Mais sustentar a casa Sozinho E aí já começam As desavenças A partir desse modelo Que a gente está vivendo agora E na verdade Não precisava haver desavenças Só precisa haver Desconstrução De um modelo Formal Tradicional Que a gente veio Carregando ao longo Do tempo E que a gente precisa Reconstruir Esse modelo Para a realidade atual Onde o casal Trabalha Isso implica Em que Não só na questão Financeira Do compartilhamento Financeiro Mas dos trabalhos Domésticos Dos cuidados Com os filhos Quer dizer Tem que se olhar Todo o sistema E das verdades Você falou do cuidado Dos filhos Por exemplo Muitas famílias Celeste Os filhos não participam Do orçamento Dos pais Ele nem sabe Quanto que o pai ganha Nem sabe quanto a mãe ganha Eu já tive situação Em clínica Da mãe e do pai Esconder do filho Que eles estão em crise Verdade E muitas vezes O marido Que esconde Não pode falar Para a esposa Que está Numa situação Complicada E tal Como se isso Não fosse fundamental E essa falta De diálogo Essa falta De interação Da situação Real Acaba trazendo Consequências Muito piores Porque assim Você não fala Para o seu cônjuge Que você está Com uma situação Financeira Ele continua gastando O cartão de crédito Está chegando Aí ele também Não paga o cartão de crédito Daqui a pouco Está piorando Sua casa E aí vir Uma confusão Generalizada Seria muito mais fácil Tratar Com todos os Os membros da casa Membros da família Daquela casa Da nova situação Para que todos Pudessem cooperar E a gente Evitaria muitos problemas Eu queria Para a gente Poder Profundar um pouquinho No nosso tema Quais seriam as Consequências Mais fortes Que vocês podem Ver e enxergar Nesses novos Arranjos familiares Quais as Consequências Podem Trazer Para as nossas Crianças Por exemplo Essas crianças Que se dividem Entre os meus Os teus Os nossos Essas crianças Que muitas vezes Não tem A figura paterna Para orientar E dar essa percepção Masculina do mundo Que as vezes Não tem a figura materna Para dar a percepção Feminina do mundo Quais são esses Principais impactos Para essas crianças Eu vou pegar o gancho Da Vânia Quando ela falou Sobre a questão Das vezes A gente está criticando A família que rompeu Quando na verdade Você já tem esses conflitos Na família que ainda está junto Então você tem um caso Que eu vou pegar Como caso clínico aqui Na bíblia Que você tem o Isaac Você tem Rebeca Você tem Isaú E você tem Jacó A família está junto Mas você tem o Isaac Que escolheu amar Isaú E você tem Rebeca Que escolheu amar Jacó Então quando os pais Fazem essa eleição De qual filho eu amo mais E aí já começa a entrar em crise Porque a Vânia falou Sobre a questão do patrimônio O patrimônio foi para o Isaú Todo ele Foi para Jacó Quem ficou para o Isaú Ficou nada E aí você tem dois irmãos Que vão se odiar Por quase 40 anos Por causa dos pais Que elegeram qual filho Ia amar mais Então você já tem Esse conflito da escolha De quando o pai Escolhe amar um filho Quando a mãe Escolhe amar outro filho Você tem a questão também Do divórcio em si Que é a alienação parental Aí a doutora Vânia Pode falar melhor do que eu Mas vou falar da alienação parental Inconsciente Né? O que Qual é a alienação parental Inconsciente? É aquela em que o filho Vai para a casa do outro E quando volta A mãe beija E fala Filho a mãe estava com saudade Eu nem consegui dormir Longe de você O filho não vai sair mais É Começa a sentir culpado Ele vai sentir culpado E a mãe nem sabe Que está alienando o filho Quando o pai vai buscar Eu falo Não pai Vou ficar com a minha mãe Por quê? Porque a mãe ficou desamparada Quando eu sair Então você tem toda Uma construção Né? Os meus filhos Os seus filhos Os nossos filhos Né? O meu posso corrigir O seu não se fica quieto Aqui que não é seu filho Então a gente precisa Entender que uma família Né? A gente não pode talvez Conceituar o que é a família Mas talvez a gente consiga Conceituar como se tornar família Sem diálogo E sem afeto Não tem família É isso aí É isso aí, né? É muito comum isso acontecer Não, pera lá Ele não é teu filho Então não se mete Isso aqui é meu filho Então, né? Mas olha Na cabeça da criança E do adolescente Isso deve Gerar uma confusão Muito grande Porque você foi criado Com determinados valores De repente você vai morar Com uma outra pessoa Que não é mais sua mãe É sua madrasta Que não tem A mesma bagagem Que não tem o mesmo afeto Que não tem a mesma preocupação E aí essa criança Pode se sentir rejeitada Em relação aos filhos Dela Essa criança pode Começar a usar drogas Essa criança Começa a se sentir rejeitado E vai para esses programas De baleia azul E a gente vê por aí Que é fato De uma falta De diálogo De uma falta De interação E a proximidade Às vezes O casal Está trabalhando Tanto para dar Uma vida melhor E se afasta Emocionalmente Da criança E essa criança Fica perdida Então ela precisa De um acompanhamento Psicológico Ela precisa De uma terapia Ela precisa se achar E se sentir importante Naquele meio Esse conceito De vida melhor É muito questionável A vida melhor Normalmente Quando a gente pensa Em dar uma vida melhor A gente está pensando Em coisas materiais A gente está pensando Em patrimônio É em patrimônio É na viagem Na casa No carro Na roupa No último modelo De celular Essa coisa toda E a gente esquece Que a melhor Vida melhor Que a gente pode dar É afeto É a proximidade É o ouvir É o ombro É conversar É esse dia a dia É amor Essa é a melhor coisa Que a gente pode dar Amor Limite Educação Mas A gente muda Um pouco Eu queria tocar No assunto Que você falou Sobre a ausência Do masculino Do feminino Tá Mas eu vou Para o intervalo Aí a gente volta E entra nesse espaço Que eu já preciso Tá bom? Vamos para o intervalo Hoje aqui A gente conversando Sobre essa questão Dos impactos Dos novos arranjos Familiares Na formação Das nossas crianças E jovens E a primeira coisa Que a gente tem que entender É que para que a gente preserve A família Como núcleo central Da sociedade Como núcleo primeiro De desenvolvimento De todas as pessoas É preciso que a gente Acompanhe A evolução Do que está acontecendo No nosso dia a dia Para que a gente Entenda o que está acontecendo E como isso pode efetivamente Afetar cada membro Da família Aí a gente vai lidar De forma mais adequada Com isso Com essas questões A gente vai conseguir Efetivamente Tratar A gente não pode A gente não pode Simplesmente ficar Apegado a um modelo Que é um modelo Já ultrapassado E não é ultrapassado Porque eu estou dizendo Ou porque eu quero que seja É porque Todas as pesquisas mostram Que hoje O modelo tradicional De família Ele já é menos Da metade Do que as famílias Que estão aí Constituídas Pai, mãe e filho Já é menos de 50% Na nossa sociedade Como um todo Então temos ou não temos Que olhar para essa questão Com seriedade Com piedade Com humanidade Para que a gente Possa garantir O desenvolvimento Das pessoas De forma saudável Não é doutor? Com certeza E aí Os impactos Do masculino Do feminino É a questão Que a gente escuta Falar Da família ser criada Sem a presença Do masculino Sem a presença Do feminino Isso tinha muito valor Numa família antiga Naquele modelo Celular Patriarcal Hoje Quando a gente fala De funções Então essas funções Elas são substituíveis Então você tem Um modelo Onde Vamos colocar aqui A mãe e o filho Onde está o pai? O pai pode estar presente No avô Pode estar presente No tio Pode estar presente No professor da escola Pode estar presente Num líder religioso Pode estar presente No próprio papel do Estado Na creche Então quando a gente fala De funções A gente está falando De algo Que não fica Não existe vacância Na função Não existe E você tem também A questão Que a gente precisa entender Que as funções Também estão presentes No sujeito Então o Freud Por exemplo Vai falar Que nós somos Bissexuais Então o que é isso? Você tem o masculino E o feminino Presente dentro do sujeito Porque ele Ele veio também De um pai E de uma mãe Então o pai Que o educa O pai Que é o legislador Também é o pai Que troca a fraldinha Que dá a mamadeira Então você tem Também é o pai Que lava a louça Que varre a casa Então você tem Uma função feminina Dentro desse masculino A mãe Que faz todo o carinho Também é a mãe Que educa Que diz não Que fala Não pode Não deve Então você tem Uma função masculina Eu acho que o Freud E lava a louça Porque não sei o que Você já me conhece Isso é machismo Porque não é Lava a louça Não é coisa de mulher Troca a fraldinha Eu sei É o conceito social Ao longo do tempo Essa é uma das mudanças Fundamentais agora Inclusive com a mulher Indo para o mercado Trabalhar também Não está presente O tempo todo Dentro de casa Onde há o compartilhamento Mas você ainda ouve As esposas Mas você ainda ouve As mulheres É uma história Que a gente tem que mudar Mas você ainda ouve As mulheres dizer assim Meu marido me ajuda em casa Com certeza Ajuda Se ele está junto Ele não ajuda Com certeza Na verdade Na verdade Nós mesmos Dentro de casa No dia a dia Com os nossos filhos Nós fazemos essa seleção Exatamente De tarefas E para que a gente Quebre com essa história A gente tem que começar Por aí Não tem essa história De as tarefas dos meninos As tarefas das meninas São tarefas de todas Dentro de casa E é por aí Que a gente começa A quebrar Com essa questão O compartilhamento De tarefas Domésticas Só tem que ser possível Para que as pessoas Também se coloquem No lugar do outro Porque você Tem que aprender Que o filho Um dia o pai pode dar banho Levar para a escola Ou ajudar a fazer O jantar Enfim Tem que ter esse compartilhamento Porque ela também Sai para trabalhar Da mesma forma Que ele sai para trabalhar Ela também sai Então hoje em dia São pouquíssimas as famílias Ou as mais tradicionais Ou as de uma época Mais distante Que permanecem A esposa em casa Sem trabalhar E quando ela volta Do trabalho Não tem essa de que Agora ela chegou do trabalho Tem que fazer comida Tem que limpar a casa Tem que fazer Não sei o que não Todo mundo se ajuda Mas a gente precisa entender Que a gente ainda está Dentro de uma instituição A gente tem instituições Que ainda estão no modelo Do 19 Do século 19 Ainda são patriarcados Por exemplo Teve uma reunião Na escola do meu filho E aí eu fui E só tinha mães E aí quando a diretora falou Ela disse assim para o meu filho Na próxima reunião Quero que a sua mãe venha Eu falei O que eu estava fazendo lá Então você tem uma instituição Que ainda não reconhece Ainda não acha possível Que numa reunião Por exemplo De uma escola Os pais Os homens Estejam presentes Tem que ser a mãe A gente precisa falar muito Sobre esses temas Porque a gente está Nesse momento de mudança Nesse processo de transição E eu acho que há muita confusão Tanta confusão A ponto da gente Começar a dizer É tudo igual Não existe mais homem e mulher É tudo igual Não é nada igual É absolutamente diferente Continuar tendo homem Com todas as suas funções Mulher com todas as suas funções Aliás biologicamente São distintos Isso continua havendo Agora A gente está falando de funções Está falando de papéis Está falando de papéis E não está falando Da questão física Da sexualidade Doutora Como os pais Podem casar novamente Sem prejudicar a criação dos filhos Especialmente do ponto de vista do direito Hoje em dia Você pode sim Ter essa guarda compartilhada Você ter essa divisão A legislação até sugere isso Entendeu? Que os direitos sejam iguais Tanto de convivência Quanto de participação financeira Entendeu? Então a Constituição diz Homens e mulheres são iguais perante a lei Se você tem uma família nova Para que aquele filho Ele não se sinta Deixado de lado Entendeu? A lei Ela ajuda Que essa família Ela consiga trazer Ao mesmo tempo de convívio De um para o outro Que ela consiga Decidir em conjunto O que é melhor para aquele filho Que ela tenha Essa participação mais ativa Então hoje em dia O modelo é esse É tentar sempre Uma guarda compartilhada Até pouco tempo atrás A guarda era 95% Dada para as mulheres E 5% para os homens Hoje em dia A gente incentiva Esse convívio Da mesma forma Essa guarda compartilhada Entre pai e mãe Para não haver Essa separação E guarda compartilhada Só lembrando Que não é aquela história De passar fim de semana Na casa de um Passar fim de semana Na casa do outro Não, é decisão Acompanhamento Cuidado É tomada de tudo O que vai ser feito Com a criança Continua sendo tratado Pelos dois É que os dois Que eles tenham Essa consciência Que quem tem que A preocupação maior Ali é o menor Entendeu? Então qual é O melhor Para aquela criança? O melhor É que ele tenha O mesmo tempo De convívio com o pai E o mesmo tempo De convívio com a mãe Não é que ele fique Mais tempo com a mãe E que ela fique Com aquela responsabilidade De criar e educar E depois se ficar rebelde Ah, porque sua mãe Não lhe deu educação Na verdade É muito fácil Quando o problema Aparece Você apontar Então por isso Que a gente Hoje em dia Sempre quando chega Um casal Que está se separando Que vai fazer A guarda Eu falo Vamos conversar Sobre guarda compartilhada Vamos ver O que é melhor Para essa criança Não é uma criança Ficar jogada Na casa de um E jogada Na casa de outro Ela ter os mesmos Direitos nos dois lugares Ela não mexer Na vida dela E se possível Não diminuir O padrão de vida Mas a gente sabe Que tem que ter os ajustes Porque as coisas mudam É interessante A Vânia Estar falando Nesse aspecto Porque eu estou vendo Aqui que a lei Ela informa A lei direciona Mas não ensina Então assim A gente não tem um manual Por isso que a importância Celeste De um programa como esse Porque aqui Eu tenho certeza Que tem pessoas Que estão nos vendo Nesse momento E estão vivendo isso E não sabe como fazer Não sabe Ele sabe que o advogado Diz A guarda compartilhada Mas quem ensinou O que é isso O que fazer Como fazer Cadê o manual Não tem o manual Então é importante A gente dialogar Questionar Mostrar que tudo isso É uma dinâmica Então se é dinâmica Tem que ser aprendida Tem que ser discutida As pessoas não separam Porque querem Separam porque acontece Ninguém casa pensando em separar Então acontece Então assim Da mesma forma Como a gente se preparou Para alguma coisa A gente também precisa se preparar Para ser agora esse pai E essa mãe Só que a sociedade Ela acaba falando muito Dos pontos negativos Você perdeu O seu pai se perdeu Não A gente tem que enfatizar Os pontos positivos Você não perdeu Você ganhou mais uma casa É verdade Quando o casal se separa Quem se separou Foi marido e mulher Pai e mãe Exatamente O pai não separa O filho não separa A mãe não separa Não deveria separar Não deveria separar Mas às vezes aquela criança Está num casal Que eles não se separam Mas não está feliz Porque a insatisfação dos pais É passada para o filho E o adoecimento é tão quanto Se houvesse separado Ou até mais Às vezes é muito melhor A separação E manter O lado emotivo De que continuar na mesma casa Mas quando não tem mais amor E aquela criança Ela percebe A fala muda O jeito de tratar muda Uai, mas meus pais eram carinhosos Por que agora não são Por que estão com essa fala rígida E ela começa a ficar rígida também A escola percebe E chama Olha, mas essa criança Está tendo algum problema em casa Porque ela está No limite da rebeldia De responder É interessante porque Aí, Jairo, você me corrige Até se eu estiver errada Mas, na verdade Via de regra Todos os problemas Sejam eles De desempenho escolar Sejam eles Até de doenças mesmo Começam no emocional Essa criança Afetada Por essa relação Das pessoas Que ela mais ama Ela começa Muitas vezes A ter um desempenho fraco Na escola A ter problema De falta de atenção A ficar tristinha A ter É uns psicofísicos mesmo Problema de linguagem A gente tem história De criança Que deixou de falar Simplesmente perdeu a fala E aí você precisou procurar Fonoaudiólogo Precisou procurar outras coisas Para ele poder voltar Porque existe uma coisa interessante Celeste Que a gente precisa levar Em consideração Que são as dinâmicas psíquicas Que estão envolvidas Dentro disso Então a criança Quando percebe Que o pai e a mãe discutem E tem aquela coisa toda A criança acaba se sentindo Responsável Pela felicidade dos pais Muitas vezes o que acontece É uma adultificação Dessa criança A criança vai se tornar adulta Ela vai cuidar da mãe Ela se sente responsável Pela felicidade da mãe Pela felicidade do pai E aí O que a doutora Vânia falou O sintoma do medo É a agressividade Então ele vai ser agressivo Na escola Porque ele está com medo Medo de perder o pai Medo de perder a mãe E se sentindo culpado Por não conseguir Manter os dois juntos Eu ainda até acrescentaria A fala do Jairo Que ele vai ser Ele pode também Estar sendo agressivo Porque ele está vendo Agressividade em casa Então ele está Reproduzindo O que ele está vendo Ele não está vendo Ele não está vendo mais Aquele casal harmônico Então ele vê Os pais se tratarem Rispidamente E ele vai tratar Uma outra criança Porque para ele Virou normal Aqui Perfeito Preciso ir para o intervalo Gente Nosso último intervalo Vamos lá A gente volta Para considerações finais Intervalo É isso aí Tudo que a gente está conversando aqui Mostra para a gente O cuidado que a gente precisa ter Nesse tempo que a gente vive Tempo de novidade Tempo dos novos formatos familiares E muitas vezes Quem paga o maior preço São as crianças E são os adolescentes São os jovens E aí a gente tem que olhar Como que esses novos formatos Eles impactam essas crianças E ter um cuidado especial Marido e mulher se separam Mas pai não separa Não existe ex-pai Não existe ex-mãe E a gente tem que cuidar disso Para poder garantir Que essa família continue Porque continuará sendo Núcleo básico de formação É onde a gente encontra O acolhimento É onde a gente encontra Todo o carinho É onde a gente vai fazer A formação Dos princípios e valores Que vão direcionar a gente Para o resto da vida Para o resto da vida Doutor Jair Eu queria lhe fazer uma pergunta Porque O nosso tempo já está no final Vamos ser sucinto Mas vamos lá Não posso deixar de fazer Você está aí Num projeto espetacular Lançando um livro Lançando um livro Não é mesmo? Isso E como é que você está fazendo Esse movimento? O livro inclusive Fala sobre isso também Você tem a separação Não só a separação Nesse sentido do divórcio Mas a separação também da morte Então eu falo no livro É um livro voltado para mulheres São crônicas do divã São casos de divã E a gente está falando Sobre algumas mulheres E os seus problemas Suas idiosicrasias A sua dificuldade De entrar nesse papel de mãe E sair Dificuldade de ser filho Dificuldade de ser esposa E como é que essas mulheres Conseguiram a partir do divã Transceder essas dificuldades Entender a dinâmica A dinâmica de ser humano Isso aí E partir para ser feliz E partir para ser feliz Ser autônoma Eu acho que o objetivo Da vida, Celeste É ser feliz Quando a gente pega O Correlete Quando a gente pega O livro Da sabedoria O Eclesiastes Você está ali dizendo Que o objetivo da vida É ser feliz aqui Ser feliz aqui Vida plena e abundante Exatamente Vida plena e abundante Felicidade é uma construção Verdade Como é que está sendo Esse processo aí De inicial do livro Você está fazendo Um crossfunding Isso Um investimento coletivo Sugerido por alguns amigos O mercado editorial Não está no momento Não muito bom Não está de fácil E alguns amigos Sugeriram então A fazer isso O investimento coletivo E aí se o nosso telespectador Quiser participar O que ele faz? Está lá no Catarse Então entra no meu No meu telefone 95702932 Que é o que está ali Que vai aparecer E entra em contato Comigo direto Que a gente dá a direção Pois é Pode comprar o livro Em primeira mão Não, ainda vai ganhar Todas aquelas fotos lindas Que está no livro Todas fotos Lindo Autografia Vem tudo Olha aí Viu Jabazão aqui É Muito bem Queridos Olha só Eu queria ouvir um pouquinho De vocês Mensagem final Do nosso programa de hoje É tão importante A gente poder dar direção Num tempo Que as pessoas Estão tão perdidas E muitas vezes Por não saberem Para onde ir Elas começam a Criar Aquelas questões Como eu já falei aqui É tudo igual Não existe homem Não existe mulher Agora as crianças Vão decidir Se querem ser homem Ou ser mulher Quando tiverem entendimento A coisa mais louca do mundo Essa história toda E aí O que a gente está fazendo É despertar Entendimento E reflexão Sua mensagem final Para o nosso telespectador Mensagem final É que Debatam A exaustão Conversem Debatam E se não conseguirem chegar Procure ajuda profissional Porque essas famílias Quanto mais Puderem falar Quanto mais Puderem se expressar E colocarem Suas insatisfações No diálogo Ela vai conseguir Que a outra pessoa Se coloque no lugar E pelo menos Que ela seja ouvida E se não conseguir Por elas mesmas Se entenderem Que procurem ajuda Porque a gente Tem que tentar Eu sempre digo Existe ainda uma chance Busque uma terapia familiar Busque um psicólogo Busque sair Viajar Que faz muito bem Para a cabeça E se enxergarem Se prestarem atenção E se ouvirem E se ajudarem Colocarem no lugar do outro Essa é a minha mensagem Para os telespectadores E não deixa essa coisa Dentro de você Tomar uma proporção enorme Não, né? Fala logo no início Procura conversar Enquanto está pequenininho Para Vai ficar muito mais fácil De resolver Quanto mais cedo melhor Quanto mais cedo melhor E prestem muita atenção Nos seus filhos As crianças Desde pequenas Elas demonstram Através de atitudes E os pais Estão muito ocupados E acabam não percebendo isso Então a criança Do nascimento Até os sete anos É onde ela constrói Toda a sua percepção Da vida E o seu caráter Então assim Desde cedo Eu sempre digo Preste atenção Vamos ficar mais próximos Dessas crianças Vamos perder um pouco Do nosso tempo Porque a gente está ganhando muito A gente está ganhando a vida Para ficar próximo Para ouvir Para sentir O que é que essa criança Está sentindo falta E o que é que ela quer dizer Essa é a minha mensagem Jairo Procura uma advogada Que valoriza a psicologia Maravilha Maravilha Tem uma mensagem na Bíblia Que eu gosto muito Que é do filho pródigo Onde você tem um filho Que sai Porque nasce dentro dele Um desejo E depois A coisa Não é como ele Queria que fosse Se escama para um outro nível E ele fala Eu vou voltar Então essa ideia De voltar Celeste É muito gostoso Porque você só volta Para o lugar Onde você é aceito Então família é isso O lugar Onde você é aceito Como você é Mas tem um detalhe Motivado a se tornar melhor Então quando ele diz Eu vou voltar Ele não tem um pai Que aponta o dedo E rixe na cara dele Porque você foi Ao contrário Ele tem abraço Beijo e festa Porque eu acho que família Não é ter casa Família é ter um lar Isso é ser família Amém Amém Muitíssimo obrigada Obrigada pelo papo gostoso E com certeza motivador Obrigada você também Que participou aí com a gente Ao longo desse programa E a gente termina Com a Sara Alencar Cantando ainda Um pouquinho de boa música Para a gente Paz Tu és fiel Senhor Meu Pai celeste Pleno poder Aos teus filhos darás Nunca mudaste Tu nunca faltaste Tal como eras Tu sempre serás Aos teus filhos Aos teus filhos Aos teus filhos Aos teus filhos Aos teus filhos